Vamos hoje debater o racismo e a violência policial, temas que suscitaram esta semana. Reunião de urgência do Conselho de Direitos Humanos da ONU foram a debate também no Parlamento Europeu e tem levado para a rua, pelo mundo fora, milhares de pessoas em protesto na sequência do caso de George Floyd nos Estados Unidos. Para abordar o tema convidámos o diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, António Souza Ribeiro, o antropólogo, doutorado em Sociologia, Bruno Sena Martins e Miguel Aju, doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais que nos acompanha desde Nairobi, no Quénia. Começamos exatamente por Miguel Aju e pergunto-lhe se acha que esta indignação generalizada que temos visto pelo mundo inteiro se vai ter de facto uma consequência e que consequência será de esperar desta indignação ou o que é que eu gostaria que este movimento que temos visto nas ruas possa trazer de novo na questão do racismo? Em primeiro lugar, obrigado pela palavra. O que está a acontecer agora é uma viragem histórica naquilo que tem sido a luta contra o racismo generalizado. Porque o racismo existe nos Estados Unidos, como existe também na Europa e em várias partes do mundo. Há uma diferença daquilo que têm sido os esforços que são feitos pelas pessoas que lutam pela igualdade, pela justiça racial e pela inclusão social em todo o mundo. Há diferença que nas recentes manifestações caracteriza-se pelo facto de houver mais envolvência de pessoas mesmo brancas ou de outras cores. Portanto, há todo um movimento em busca de uma solução que seja mais, digamos, aceita pelas minorias. António Sousa Ribeiro, concorda com esta ideia de que este movimento é diferente e de facto pode ser novo e dar aqui um novo passo no combate ao racismo? Absolutamente, concordo e absoluto. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Na verdade, tem havido situações deste tipo, violência policial, assassínios, como o de George Floyd, embora este seja particularmente horrendo, e nunca a opinião pública mundial foi incendiada da forma que foi. O que mostra o seguinte, na sequência do que disse o Miguel, mostra que o problema do racismo não é um problema pontual, não é um problema do mau comportamento de um agente da polícia pontualmente, mas é um problema larvar, um problema que domina o conjunto das sociedades, muito particularmente também a sociedade europeia. As pessoas vão para a rua na Europa, naturalmente em solidariedade com George Floyd, mas vão para a rua também porque estão preocupadas com o seu futuro e porque vivem há demasiado tempo experiências de racismo em todos os países europeus e querem que isso acabe. E na verdade, estou perfeitamente convencido que se trata de um ponto de viragem, que se trata de um salto qualitativo, em que de facto a consciência desse, digamos, aquilo que tem sido o inconsciente europeu durante demasiado tempo, o passado colonial europeu e desse passado faz parte indelível, de facto, do racismo, o racismo sistémico, que de facto essa tomada de consciência é cada vez maior e não se restringe, como referia o Miguel muito bem, não se restringe a populações de origem africana, mas tem a solidariedade e a participação de muita gente, de outras provenianças, portanto mostrando que o problema é um problema, que é sentido como uma espécie de ferida aberta nas nossas sociedades, que é preciso encarar de frente. Bruno Sena Martins, eu ia ainda à reunião desta semana do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre exatamente o debate de urgência sobre esta questão. O documento final ainda não está terminado, mas tudo indica que vai ser estabelecida uma comissão de inquérito internacional independente de alto nível para tratar destes casos, levar à justiça autores de atos de violência, a condenação das práticas raciais discriminatórias, isto juntando, de facto, a este movimento de rua muito elevado que tem acontecido, acha que, de facto, há aqui um ponto novo? Que consequência aqui acha que isto poderá, de facto, vir a ter na sociedade? Quer dizer, o facto de nós termos tido uma reunião de urgência solicitada pelo Burkina Faso e assinada pelos 54 países africanos, é sem dúvida reflexo de que vivemos um momento histórico. É um momento que, porventura, podemos igualar ou com paralelismo com aquilo que foram as lutas pelos direitos civis nos anos 60. Eu acredito, sim, que aqueles momentos que nós assistimos, como dizia o António Orrentes, do assassinato de George Floyd, ecoaram em muitos lugares do mundo. Lugares do mundo onde a experiência do racismo é uma experiência quotidiana, em que as estruturas de desigualdade, de exposição à violência, se mantêm inalteradas. E eu acredito que vivemos um momento que, de alguma forma, está a desmontar uma ilusão que ainda existiria para alguns e para algumas, uma ilusão insustentável, seria a ilusão de que vivemos em sociedades pós-racistas. Pelo contrário, como se tem provado e como está exposto, nós vivemos em sociedades ainda muito marcadas pelos legados coloniais, pelas estruturas e lógicas do racismo e pelas formas de violência que estão organizadas institucionalmente. É muito interessante vermos que as ruas têm ainda um poder de promover alterações políticas institucionais e de reflexões sociais mais alargadas. E eu creio que este é um momento crítico em que nós devemos preparar-nos para uma mudança de regime societal para sociedades que sejam realmente antirracistas. Bruno Sena Martins, pergunto-lhe concretamente, em relação à questão da violência policial-racial, como é que acha que se pode alterar esta situação? Que tipo de propostas é que acha que podem ser feitas? Eu acho que a reflexão, obviamente, que está muito marcada pela polícia, pela brutalidade policial, porque em muitos países a polícia começou por ser uma forma de proteção dos privilégios e dos poderes das elites. Nós sabemos, por exemplo, que muitas das formas de violência organizada em países com uma história de escravatura eram organizadas exatamente para impedir a fuga de escravizados e escravizadas ou para tentar apanhar esses escravizados que procuravam fugir. Portanto, nós temos que olhar um pouco de uma perspectiva histórica como é que as nossas sociedades se organizam e que mantêm ainda formas de desigualdade e de privilégio e em que medida é que as instituições, que deveriam ser instituições democráticas, que a todos representassem, muitas vezes não acabam por ser instrumentos de lógicas de poder que nós imaginávamos que já estariam superadas, mas quando nós percebemos como o nosso senso comum e como as nossas estruturas institucionais, e quando nós vemos, por exemplo, as posições tomadas pelos sindicatos da polícia nos Estados Unidos, nós percebemos que o problema do racismo é um problema institucional, é um problema societal, é um problema epistémico e é um problema que nos confronta a todos e a todas, negros, brancos, nós devemos realmente pensar que se não houver um assalto de consciência, esta perpetuação do racismo permanecerá nas nossas sociedades e nos corredores das nossas instituições. Miguel Aju, eu levantava aqui uma outra questão que foi também debatida esta semana no Parlamento Europeu, em que a própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acabou por dizer publicamente que a diversidade da sociedade não está representada no Parlamento Europeu, nem no Colégio dos Comissários, nem nos funcionários das instituições europeias, em que é preciso, para além de falar, agir em relação ao problema do racismo. O que é que acha que deve ser feito? Ou seja, que metodologia, cotas, outro tipo de situação, o que é que acha que faz sentido, para além da mudança de mentalidades? Acha que é preciso ter outro tipo de atitudes? Bem, em primeiro lugar, convenhamos que a Europa é o continente que mais ligação teve com, digamos, com os africanos. No meu caso, eu sou luso-angolano, Portugal esteve em Angola durante 500 anos. Portanto, o que falta na atual Europa, ou seja, não foram tomadas as decisões ou ações que poderiam criar uma abertura, uma inclusão dos afrodescendentes para integrarem o sistema europeu. Que ações? Lamento, pois, deveriam, deveriam, há, digamos, afrodescendentes que vivem na Europa há anos, que não tiveram as mesmas oportunidades que os seus parceiros, digamos, brancos tiveram, mas são pessoas que podiam perfeitamente integrar, digamos, o aparelho governamental. Vemos o caso no Reino Unido, por exemplo, há muitos afrodescendentes que integram o governo, a nível de ministérios e em outras posições. Em Portugal, no caso concreto, é muito recente agora termos, por exemplo, uma ministra de Justiça, digamos, africana. Isto mostra que a Europa está a crescer, mas está a crescer muito tarde. Portanto, a Presidente da Comissão Europeia, ao surpreender-se hoje, ela deve reconhecer o trabalho que não foi feito anteriormente. Agora, deve ser, deve se integrar, digamos, mais afrodescendentes, digamos, em termos de carreiras em vários ministérios europeus. Só desta maneira é que se poderá chegar ao ponto da diversidade, digamos, na Comissão Europeia. Caso contrário, não será possível. António Sousa Ribeiro, qual é a sua leitura sobre isto? Nos ouvimos também esta semana o Presidente da República admitir que há racismo em Portugal, que há setores racistas e xenófobos, tal como há setores que não são racistas nem xenófobos. O que é que acha que faz falta, de facto, fazer ainda, nomeadamente, em Portugal, em relação às populações afrodescendentes, para resolver esta questão sistémica? Bom, estas posições de líderes políticos influentes são naturalmente muito importantes, mas não podem, na verdade, ficar-se pelas palavras, não é? O problema é um problema com raízes muito fundas e que não se resolve, evidentemente, por decreto, ou não se resolve de um dia para o outro. Tem que ver com, por exemplo, lógicas de participação, possibilidade de acesso à participação, participação política, participação cívica, tem que ver com o acesso ao próprio sistema educativo. Nós, as estatísticas, continuam a mostrar, obviamente, que populações não europeias, que são tão europeias como nós, não é? Porque vivem entre nós, muitas vezes, com a nacionalidade europeia, mas continuam a ter um acesso desproporcionadamente inferior, por exemplo, ao sistema educativo, e desde logo também ao ensino superior. E, portanto, há uma miríade de aspectos que, obviamente, levam tempo e que é necessário, mas que é necessário enfrentar deveres de sempre. Isto é, de uma vez por todas, não bastam, de facto, as proclamações, por mais bem intencionadas que elas sejam, e não devido que sejam, mas é necessário intervir, intervir no sistema educativo, educar, 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 na verdade, é a palavra de ordem fundamental. E educar, obviamente, não apenas as minorias que têm estado em situações de exclusão, mas também as supostas maiorias que necessitam, efetivamente, de perceber que a Europa é uma Europa multirracial, que a Europa é uma Europa multicultural, e é necessário tomar, por vezes, medidas que, por vezes, que são controversas e que são, como referia há pouco, a questão das cotas, cotas no acesso ao sistema de ensino, cotas nas candidaturas partidárias, etc. São medidas administrativas que são controversas, mas que, em situações de injustiça sistémica, são, por vezes, necessárias para restabelecer um equilíbrio que não existe e que é necessário e que é necessário de que existe. Portanto, há, de facto, aqui, não há uma resposta simples, evidentemente, nem única para essa pergunta. Há um conjunto de variáveis, mas todo esse conjunto de variáveis depende de uma coisa que, na verdade, é muito simples. É necessário que haja um consenso social sobre que existe aqui um problema e que este problema tem que ser enfrentado de frente e tem que ser encarado de frente e tem que ser objeto de medidas aos mais diferentes níveis. Se não existir esta tomada de consciência, e por isso volto a repetir, é muito importante que haja líderes influentes que façam esse tipo de afirmações, porque se não conhecemos que há um problema, nada faremos para resolver. E, na verdade, para demasiados membros da nossa comunidade, podemos falar de nação em Portugal como noutros países, noutros países europeus, continua a haver ainda, enfim, recentemente, um líder partidário, aliás, penso também, secundado por outro, veio dizer que não há racismo em Portugal. Aliás, eu tive a oportunidade de ler declarações do presidente do CDS que, devo dizer, com elevada posporrência, dizia que manifestava profunda ignorância quem achasse que havia racismo em Portugal. E isso não é apenas um político relativamente jovem que não teve a educação que necessitava, mas é, na verdade, um sintoma, um barómetro daquilo que é ainda a opinião de demasiada gente. E, portanto, se não encararmos o problema de frente, não vamos resolver. Bruno Sena Martins, eu perguntava-lhe em relação a esta ideia que acabámos de ouvir, esta questão das narrativas, as narrativas expostas e as narrativas estruturais da sociedade. E perguntava-lhe também se existem dados, ou seja, nós vemos toda esta comoção e indignação internacional de grande amplitude perante este caso concreto, mas, enfim, isto é cíclico, não é? Portanto, o Jorge Floyd, infelizmente, não foi a única vítima. Existem trabalhos sistemáticos, que tipo de propostas é que podem ser feitas no sentido de, de facto, encarar este problema de frente e tentar resolvê-lo? Sem dúvida. Isto não são casos isolados e o caso de Jorge Floyd é disso um bom exemplo porque lembramos-nos que em 2014 Eric Garner foi assassinado dizendo as mesmas palavras eu não consigo respirar. E na nossa sociedade, em Portugal, nós temos também casos de violência policial. Tivemos o caso de Alfragide, bastante conhecido. Tivemos recentemente o espancamento de Cláudio Simões. Eu acho que nós para confrontarmos o racismo que existe nós temos, por um lado, que, como dizia, identificar o problema. E esse problema só será realmente cabalmente identificado quando nos permitirmos a políticas públicas que mostrem como o racismo não é apenas uma questão de situações de violência mas que tem a ver com desigualdade social e económica, tem a ver com desigualdade no acesso ao ensino ou ensino superior, tem a ver com desigualdade no acesso a profissões de topo e isto seria, de facto, algo para o qual seria muito importante nós termos dados e dados numéricos. Foi criado um grupo de trabalho para que a questão etnorracial comparecesse nos censos para nós podermos ter uma informação mais objetiva de como é que estas desigualdades socioeconómicas estão atravessadas pela questão do racismo mas sabemos que não vai ser incluída essa questão. Seria importante... É uma questão sensível. É uma questão sensível que eu creio que seria importante porque realmente para nós podemos pensar num país que produza políticas públicas... Mas isso não poderia ser encarado também como uma discriminação? Eu creio que não. Eu acho que nós preferimos pensar esta ilusão que nós ouvimos muitas vezes somos todos iguais e a verdade é que isto é um objetivo e isto é, digamos, algo para que todos e todas apontamos mas a realidade mostra-nos que não é isso que acontece e até que possamos chegar a esse ponto ou a esse estágio em que sejamos todos iguais nós temos que perceber quais são as histórias de violência que nos definem enquanto diferentes. Quais são as formas de sub-humanização por exemplo a criminalização dos negros é uma forma de sub-humanização que existe nas nossas sociedades e pensarmos por exemplo que o facto de nós não termos colegas negros na universidade não termos não vermos na televisão pessoas negras ou vermos com muito pouca frequência que isso são formas de desigualdade estrutural que também marcam o nosso senso comum racista e portanto eu acho que para produzirmos políticas temos que identificar reconhecer o problema e temos que confrontar como se dizia ainda há pouco as formas de negacionismo aqueles que sem nunca terem experienciado o racismo porque vivem porventura num lugar de privilégio dizem não há racismo em portugal essas declarações são insultuosas para quem vive e sente o racismo todos os dias e também aqueles que negam o racismo de uma outra forma que é através de um certo nacionalismo que cria a figura do bom colonizador e enquanto portugal não for capaz de olhar para a sua história colonial para a sua história de violência racial muito dificilmente poderá encarar o seu presente Miguel Aju queria lhe perguntar ainda se acha que depois desta iniciativa de alguns países africanos levarem esta questão ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas se toda esta situação internacional que tem ocorrido pode dar um novo peso aos países africanos no debate sobre estas questões certamente que há uma digamos a viragem de página muitos líderes africanos inclusive a própria União Africana emitiu declarações nesse sentido a África hoje tem olhado para si de forma a promover os seus interesses a partir de digamos de uma perspectiva partindo de uma perspectiva de que a África não pode continuar da mesma forma como foi tratando como sendo como foi sempre tratando ao longo dos anos portanto muitos líderes hoje o problema do racismo está por cima da mesa e está a ser promovido um debate forte a nível africano a nível da União Africana no sentido de se posicionar a África face a esses malos por exemplo os líderes digamos altos funcionários das Nações Unidas de origem africana 16 deles nomeadamente são todos do nível do subsecretário geral das Nações Unidas assinaram uma carta aberta a repugnar a renunciar digamos a violência policial que se verificou nos Estados Unidos nos últimos tempos e essas são iniciativas que depois vão ser integradas dentro das políticas dos próprios governos porque se repararmos a África tem sofrido não só pelo facto de ver pela televisão os seus filhos digamos porque quem migra não deixa de ser filho africano portanto a África vai continuar a lutar no sentido de elevar digamos a dignidade dos seus filhos portanto esta é uma luta que vai ser contínua nos próximos tempos e pode crer que quanto mais líderes africanos tivermos em posições de influência nas organizações internacionais ou lá onde estiverem nas embaixadas haverá cada vez mais ações nesse sentido para se tentar digamos resolver até certo ponto ou diminuir essa discriminação racial que se tem devido Miguel Aju António Souza Ribeiro Bruno Sena Martins muito obrigado pela vossa participação